Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou trazendo mais um react E dessa vez vocês pediram, né? Vocês pediram e eu vou estar trazendo Black Clover AMV Teal Collapse Eu acho que é isso aqui, porque assim, eu fui pesquisar lá Black Clover, não sei o que Apareceu uns mil vídeos, então Esse aqui é o que tem mais visualização, então eu acho que é isso Se tem mais visualização, eu acho que é o melhor Não sei Mas se vocês gostarem, deixa aquele like, se inscreve Sua inscrição é muito importante pra mim Vamos chegar a mil inscritos esse mês, bora bater essa meta Que vai ser uma coisa muito foda Que eu vou começar a fazer lives Quando essa meta ser alcançada, beleza? Então, se inscreve, deixa o like E bora pra este vídeo You have one shot on stage Which you got to play Generic drops for days Still the people rage Am I not insane? Can you stop and explain Why these drops are so lame Is money buying you fame? I'm fucking on I'm killing it with this song You haters can sing along Or go back where you belong Yeah There's nothing wrong With giving up, moving on Cause I took your girl to prom She can't help but sing this song Till the roof comes off Till the lights go out Till my legs give out Can't shut my mouth Till the smoke clears out And my heart paragraphs I'ma rip this shit Till my bones collapse Till the roof comes off Till the lights go out Till my legs give out Can't shut my mouth Till the smoke clears out And my heart paragraphs I'ma rip this shit Till my bones collapse I'ma rip this shit I'ma rip this shit Till my bones collapse E aí pô, uniforme, tá? Monstrão! E aí pô, uniforme! E aí pô, uniforme! E aí pô, uniforme! E aí pô, uniforme! E aí pô, uniforme!